Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera, que o GC galera, são 250 mil cópias galera, tá aqui, tá vendo galera, pra você tá ganhando esse item aí galera, você tem que ganhar uma partida de color blocks, beleza galera, o mapa está aqui galera, nós vai entrar aqui no mapa, galera, entrando aqui no mapa, é aqui galera, que nós vai ter que ganhar, tá vendo? Mas tem que ser o último a ficar viva ali, tá vendo? O último a sobreviver ali, ganha o item, beleza galera? Galera, é muito item que tem aí pra nós tá pegando galera, o problema é ganhar a partida, mas galera, dá pra tentar ganhar esse item, galera, então é isso aí, quem quiser tá tentando pegar esse item aí galera, eu vou deixar o link do mapa na descrição, beleza galera? galera, e quem gostou do vídeo aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, o dia de hoje, tchau!